A CIDADE NO BRASIL Diz que está seguro porque nada te limita Acredita, a vida que levas não é para ti E a revolta que tu sentes não tem que ser assim Afinal o que é que importa, o que as pessoas pensam Cenas inúteis putas de que se alimentam Tens que ser superior, como sei que és Acreditar que és um senhor, da cabeça aos pés Amigo, abra tua mente e verás que eu estou certo O mundo está à tua espera para ser descoberto O passado está escrito, o futuro é teu Sim, eu sei, mas que moral tenho eu Para vir aqui dizer o que fazer Mas a minha única intenção é tentar fazer-te ver Que apesar de tudo, um lado positivo existe Portugal é uma depressão, mas nem tudo é triste Se por acaso és mal interpretado Quando te exprimos, grita mais alto Corre atrás, não desanimes quanto a mim Tudo que tenho são palavras Ações necessárias, é quando tu agarras E já não margas oportunidades dadas Diz-me quem és Eu digo com quem paras, liberta essas amarras Abaixa e cara implantada Espera que algo caia do céu mesmo ao teu lado Sentado lá na rua, andando, ó Deus dará Se não fizeres por ti, então ninguém fará Acredita Tu constróis o teu futuro Iluminas o escuro Controlas a tua vida Acredita Derrubas qualquer muro Só tens que estar seguro Porque nada te limita Acredita Tu constróis o teu futuro Iluminas o escuro Controlas a tua vida Acredita Derrubas qualquer muro Só tens que estar seguro Porque nada te limita Acredita Em segundas oportunidades A vida dá-te consoante aquilo que fazes O quanto investes, o quanto queres Há-te ter calma Para mim repito quando a ansia inquieta a alma Eu sou a prova viva, resistente, nato Anos de trabalho atrás de um sonho ingrato O desespero faz parte, aguenta a depassar Para mim tem resultado simplesmente acreditar Num dia após o outro, com pouco fazer muito Milagres acontecem segundo a segundo Mas ninguém repara uma existência formatada Em busca da felicidade materializada Sorriso na cara, nada paga um abraço Aprendi lições com o passado e hoje trago Uma nova esperança, um sonho de criança Defeitos mais de mil, mas não têm relevância Mantenho à distância velhos comportamentos Passem fases, boas fases, más fases, mais ou menos Mas não lamento nem um pouco o resultado Se dor é crescimento, estou eternamente grato E a cada novo passo, ultrapasso um obstáculo Que barrica a minha mente, vou sonhar mais alto E agarrar com força a minha vida Aposta sempre ganha, acredita Acredita Tu constrois o teu futuro Iluminas o escuro, controlas a tua vida Acredita Derrubas qualquer muro Só tens que estar seguro Porque nada te limita Acredita Tu constrois o teu futuro Iluminas o escuro, controlas a tua vida Acredita Derrubas qualquer muro Só tens que estar seguro Porque nada te limita Acredita 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 Acredita